A senhora Berenice, que é a secretária da Planove, vai explicar para a gente um pouco dessa obra, dessa revitalização e das futuras etapas de serem concluídas. Esse trabalho de revitalização aqui da Orla Ferroviária, ele foi provocado pela própria sociedade, que reclamava dos problemas de deterioração do patrimônio público aqui. E a gente tendo o fato de que Campo Grande faria 100 anos em julho como cidade, nós resolvemos então trabalhar num projeto de revitalização que vai compreender toda a Orla Ferroviária, da Mato Grosso até a Fosso Pena. Essa primeira etapa que está sendo entregue hoje, com a instalação da Maria Fumaça, que é um ícone que faz o resgate da nossa história, da nossa cultura, da forma como Campo Grande foi povoada, da forma como ela se desenvolveu, acontece hoje. Nos próximos, as próximas etapas, elas compreendem a revitalização da Orla, da Antônio Maria Coelho até a Fosso Pena e a revitalização da Calógeras, da Antônio Maria Coelho até a 7 de setembro, com recursos que serão aportados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, dentro do programa Reviva Campo Grande, que é a revitalização da 14 de julho. Então o que nós queremos é que as pessoas venham para o centro, que elas tenham qualidade de vida e tenham opções de lazer e de entretenimento aqui no centro da cidade, para que a cidade volte, esse centro volte a ter vida.